Agora pra Taurado, acorda com ele Rapaziada, caixada, aquele cheiro do coração Obrigado mais uma vez pela presença Obrigado por carinho Beija Não mais amor se não faltar de muito Eu quero ouvir quem tá bebendo, mano Ouçamos a termos de quem canta e chora O seu ex agora não quer ser mais ex Assim comigo, guarda-te, guarda-te, adeio Em uma cabana presa os meia-bras Até duvido que segunda-feira Você ainda queira no meu dos pratos Até duvido que segunda-feira Ou se ainda queira no meu dos pratos Sinta-me a cor Aquece em seu corpo Deçando o título de minha mulher Guarda possível, quase impossível Só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu não viro sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com caramba Até soar Até que fim você chegou, meu irmão Eu sei de muito se eu fizer com caramba Até soar Como o gelo do seu coração Deixe que eu pegue seu corpo sem ver Me põe a soco no quarto trancal Eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Mas dá um lá maior pra mim, dá um lá maior pra mim, vai Bora fazer mais um aqui diferente Eita trem, bora, 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 bora Mulher ingrata e fingida Não me ignoreu dizer Todo mal da minha vida eu Já vem do céu proceder Seguiste com meus e caos Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Raqueiro ouvir diferente esporte E meu sofrimento é sem paz Manelando por sua casa Vou morrer Embriagada 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 Eu pensei É um dos meus camaradas Me pergunta por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e ligo Respondo pra meus amigos Eu não bebo Eu não bebo por vaidade Mas bebo pra despadecer E amar vai esquecer E quem me faz falsidade Toda minha desventura Vai amar Quem não me ama Traz loucargo de amargura O meu copinho E o que mais me diminui É eu lembrar que já fui Na alta sociedade Para hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho A ganhada dá saudade Mas triste Foi por causa dessa dor Que eu me rejei Quantas vezes tô bebendo Chega Adriano Que eu me fizendo Vai pra casa Filha, vai Olha a sandoval Eu saio nas ruas tomando E o povo atrás gritando Então me apaixonando Eu saio nas ruas tomando Sandoval atrás gritando Eu saio nas ruas tomando 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 Eu saio nas ruas tomando